Oi pessoal, aqui é a Gabriela, você está no Sobre Teologia e hoje eu vou indicar pra vocês um livro muito legal e também inaugurar uma espécie de quadro aqui no canal, que é de livros voltados para mulheres. Graças a Deus o mercado editorial aí pra livros femininos, pra livros sobre feminilidade bíblica tem crescido bastante. A gente tem em língua portuguesa muito material bom e é por isso que eu quero começar esse quadro para as mulheres. O primeiro livro de hoje que eu vou indicar é um livro muito bom, se chama Vencendo Medos e Ansiedades e é da Elize Fitzpatrick, ele foi publicado pela editora Fiel. Ao contrário do que o título do livro fala, Vencendo Medos e Ansiedades, a Elize não vai trazer alta ajuda e nem psicologia barata pra você vencer os seus medos, e sim, palavra de Deus. O livro é totalmente bíblico, altamente baseado nas escrituras. Eu acredito que ansiedade é um problema aí que a maioria das mulheres enfrentam, a maioria das pessoas no geral, mas mulheres principalmente. E a Elize, ela é formada em aconselhamento bíblico, ela aconselhou mulheres durante sua vida inteira, por isso ela é muito gabaritada pra falar sobre o assunto. Na primeira parte que se chama Entender os seus medos, a Elize vai trazer aí como o medo funciona e também vários heróis da fé que tiveram medo, que foram paralisados pelo seu medo, e como esses heróis da fé venceram o seu medo pelo poder de Deus. Ela fala uma frase aqui que tem na contracapa do livro, que tem dizendo Substitua seus medos pela paz de Deus, e ela vai falar como esses heróis da fé conseguiram substituir esses medos pela paz que excede todo entendimento. A segunda parte do livro se chama A Fonte dos Seus Medos, E é assim a parte mais confrontadora, porque a Elize diz que a fonte da maioria dos nossos medos é pecaminosa. Às vezes a gente tem muito medo porque a gente não confia em Deus, ou porque a gente não acredita na palavra de Deus, ou porque a gente não conhece Deus como Ele é. E isso nos traz muita angústia, muita ansiedade e muitos medos. Isso é muito confrontador porque a gente diz, Nossa, eu tenho tanto medo disso, e a causa disso é pecaminosa, eu tenho que me arrepender disso? Sim, você tem que se arrepender, e pedir perdão a Deus, e buscar a graça de Deus para vencer esse seu medo. E você percebe que o tempo todo ela quer te ajudar, ela quer que você realmente vença o seu medo. Essa é a segunda parte. A última parte fala das respostas de Deus para os nossos medos. Lembra que na segunda parte ela fala que às vezes a gente tem muito medo, porque a gente não conhece Deus como Ele realmente é. Então nessa terceira parte a Elize vai fazer uma exposição dos atributos de Deus. Ela inicia falando sobre a soberania de Deus e como isso nos conforta. E ela fala que é um capítulo bem teológico, com conceitos bastante teológicos. A Elize diz que muitas mulheres quiseram pular esse capítulo porque falavam de teologia. Aí já fica assim uma coisa a ser considerada. Teologia é sim coisa para mulheres. Teologia é coisa de cristão. Se você é cristão, independente de você ser homem ou ser mulher, você precisa conhecer, você precisa aprender teologia. Porque teologia é nada mais nada menos do que você conhecer mais a Deus, do que você conhecer a Deus. Então todas nós precisamos sim de teologia, nós precisamos conhecer o nosso Deus. E é isso que a Elize fala nessa parte, nesse conjunto de capítulos. Que nós precisamos conhecer mais dos atributos de Deus. E que isso vai nos trazer conforto, isso vai nos trazer consolo. Então a Elize faz uma exposição muito boa sobre os atributos de Deus. Uma parte que eu lembro bastante, assim, é que ela falando de Mateus, ela falando daquele texto da Anciola e Solicitude pela Vida. De que Deus, ele cuida dos pássaros, ele veste os lírios do campo de glória, daquela beleza que a gente vê nas flores. Por que ele não atribui de cuidar de nós, que somos suas filhas? Muitas vezes a gente esquece disso, a gente deixa isso de lado, a gente não traz isso como verdade na nossa vida. Mas nós temos que trazer textos com conhecimento à memória. De que Deus nos ama, de que Deus cuida da gente, de que ele é um Deus amoroso e que ele se preocupa conosco. E pra finalizar, a Elize traz um capítulo que se chama Crescendo Fortemente em Graça. Ela diz que essa nossa saga, desde assim, de ter medo, de descobrir a fonte do nosso medo, de descobrir na Bíblia como vencer esses medos, isso vai nos fazer crescer fortemente em graça. Nós sairemos dessa luta, dessa batalha contra os nossos medos e ansiedades, aperfeiçoadas, crendo muito mais em Deus, tendo uma noção muito maior de quem Deus é e confiando muito mais nele. Esse livro é incrível, eu recomendo demais pra você, principalmente pra você fazer um estudo em grupo com várias mulheres, pra ter com quem conversar sobre esses assuntos. Ele é muito bom. Então, se vocês gostaram desse novo quadro aqui sobre livros voltados para mulheres, se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em gostei, compartilhem esse vídeo com as suas amigas e desde já se inscrevam no nosso canal.